Fala galera, beleza? Galera, vou deixar mais uma dica aqui para o canal, para quem utiliza câmeras de ação. A gente sabe que as câmeras de ações possuem uma bateria bem limitada. Dependendo da qualidade que você for utilizar, quanto maior a qualidade que você for utilizar nos vídeos, você vai ter menos tempo de bateria. Eu, particularmente, sempre gravo em Full HD, de 80 por 60 frames por segundo. Então, as minhas baterias duram, em média, 50 minutos. Mais ou menos, 40, 50 minutos estourando em uma hora. Tá galera? Mas a dica que eu vou dar aqui, na minha opinião, é a dica mais saudável que tem para os seus equipamentos. Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo. A dica são essas aqui. Galera, carregador portátil das baterias. Carregador portátil das baterias. Essas baterias aqui já estão recarregadas. Dá para ver aqui que elas já estão 100%. Eu só coloquei aqui, só para estar colocando aqui no vídeo. Eu estou utilizando, nesse carregador, um carregador portátil. Então, eu sempre levo o carregador portátil comigo, as baterias reservas e os carregadores das baterias. Eu tenho dois carregadores portátil, tá galera? 10.000 mAh, cada carregador desse aqui. Essa opção é a opção mais saudável. Ó, aqui também eu tenho aqui as baterias. Tá vendo? Ó, o LED verde já indicou que essa bateria aqui está carregada. O LED vermelho ainda está carregando essa daqui. Aqui também a mesma coisa. O LED verde já está carregado. Aqui já está carregando. Então, essa bateria eu já posso retirar, tá? Ó, dessa câmera aqui eu tenho quatro baterias. Dessa câmera aqui tem três baterias. Dessa câmera aqui eu tenho três baterias. Galera, tem a opção de nós fazermos desta forma. Pegarmos o carregador portátil e plugar direto na câmera, tá? Com isso aqui, com um carregador portátil de 10.000 mAh, você vai ter no mínimo, no mínimo, 5 horas de gravação. No mínimo. Mas dá mais. Mas no mínimo é isso aí. Só que não é a opção mais saudável para a sua bateria, né? Para o seu equipamento. A opção mais saudável é você colocar as baterias para recarregarem nos carregadores portáteis. Eu, assim, deixo como opinião carregar nos carregadores portáteis. Já utilizei dessa forma? Sim. Porque quando eu tinha só uma bateria, eu utilizava dessa forma. A bateria já viciou, não estava segurando mais carga. Eu utilizava direto na câmera aqui com a PowerBank. Então, galera, eu carrego as duas PowerBank comigo quando eu vou fazer meus vídeos. E eu carrego agora os carregadores portáteis com as baterias recarregadas. Então, é isso aí, galera. A dica é essa para manter aí a bateria infinita das suas câmeras de ação. Seja ela GoPro, SJ e as demais câmeras que nós temos aí no mercado. Tamo junto. Até a próxima. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like, galera. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Assim que puder, a gente vai estar respondendo. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Valeu.